Chamando no baile ouviu um will, will, will O barulho da sirene Subi na BM, fugi dos seus tchuu-tchuu-tchuu Mete magia na PM Vinga da primeira, segunda é pra baixo Mas só na terceira que tu mete pé Depois do perdido, peão de bandido Goma da bandida, tromba, mete fé Porque eu sei com quem eu conto aqui É o W meme que começa nas ideias, certo? Peço que enquanto o M, se tiver rimando o outro fica de máscara Não tô esquecendo de dar esse salve, mas se lembrem, certo, mano? Aê! Quem quer batalha boa digita o quê? É isso mesmo, manda aí no shot, lá vai melhor Cadê os mics? Jesus! Pode ficar no trap! Pode ficar no trap! Pode ficar no trap! Ei! 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 Então, pode ficar no trap! Ei! Pode ficar no trap! Ei! Pode ficar no trap! Ei! 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 Aham! Ei! Ei! Escuto essa batida, a missão é cumprida Quando eu venho no palco pra dar minha vida Em cima do mic, fazendo minha rima É por isso mesmo que eleva autoestima Esse é o Big Mike Olha, meu parceiro, que eu já vou fazendo a rima Que você tá no perrengue Você não aguenta a batalha, é o bang bang Você não entende a teoria, é a big bang Por isso mesmo que rima boa que eu já faço Sabe na batalha que você não passa o traço Porque quando eu rimo sei que você é um cabaço É o big bang, só que aqui você não encontra seu espaço Então vaza, que eu dou um salve pra NASA Eu tô aqui na leste, eu tô em casa Por isso mesmo que eu chego aqui nessa cena Que não é problema pra me pegar o mic e represento o brasa Olha que eu vou desenvolvendo rima Eu vou além, pode pá, não manda bem Sei que sua máscara é compiton E eu fico no vagão, ganho lá na compiton Suavão, por isso mesmo que a rima boa eu propago Sua mente eu estrago Olha que eu falei sobre vagão E você tá ligado que nessa batalha você rima Só que seu pensamento é vago É dois, você vai deixar a big bang Aê mano, deixa a malão Aê, aê Aê, aê Aê, aê Aê, aê Aê, aê Vamos lá, vamos lá Aê Aê, cê vem falar de big bang Que eu não encontro meu espaço Eu não encontro, eu crio a cada rima que eu faço Então, isso que é espaço é dominado E desse jeito contra mim vai ser desmascarado Eu não sou big bang, já falei que eu sou a prática Porque eu pratico enquanto você é só temática Enquanto você quer a corda da teoria A teoria em si não te compraria Mas calma, vou fazendo a rima a cada passo Por isso fica tranquilo do jeito que eu faço Falou de big bang Esse aí tá atrasado Qual foi? Assistiu lá no seriado ano passado Aê Por isso que você não tem a ginga É big bang, seriado Eu te ganho e falo bazinga Aê Enquanto você não é zica Sinceramente, mano Sai daqui antes que eu tome uma bica Eita danado Logo uma bica Eita doido Big bang, quando for rimar Pode tirar a máscara O outro coloca, tá bom? Eu sei que prejudica um pouquinho Mas tá suave É isso Foi bem pra caralho Foi bem pra caralho Certo? A votação tá aberta aí pra vocês no tweet Fiquem à vontade E votem mesmo Que eu sei que tem bastante gente na live Participar a parada, tio Sem maldade Foi a empolgação Pegar a visão, família É muito importante vocês estarem votando Se não estiver aparecendo agora Uma enquete no seu chat Atualize Tá ligado? É só atualizar É só atualizar aí o aplicativo Ou o navegador que você está usando Na hora vai aparecer a enquete Escrito Quem levou o primeiro round? O nome de cada MC E é só você clicar uma vez E pronto, velho Touchscreen, meu parceiro Pronto Esse é o retorno da Batalha da Leste, família 2021 O bagulho tá como? Você não promete, hein, mano Vários e vários embates aí Certo? Tá cheado aí na frente? Tá, é o retorno que tá cheado Os retornos aqui estão dando um leve Eu tô ansiosa, meu Tô muito ansiosa, credo Não gosto Big Mike 1 a 0 Certo? Agora eu vou ficar sem máscara Foi mal aí a gafa, família Terminou, começa Bigão E aí, família? Bora, vamos dar seis no caso da B1 E aí? A porra! Ei, 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 ei Você não é uma conquista Ó só, deixa eu te falar Que eu travei o primeiro round Mas desse jeito mudou a situação Pra você ver que eu travei o travadão Mas minha falha dá maior repercussão Do que a sua ação Ó só, pega esse flow Pega lá Tenta encaixar Se mata fulano Só que desse jeito eu te derrubo da vassoura Eu nem vi o long ball Tô voltando Ó, calma no beat Volta o repeat Cê achou que era até um repeat Só que quando eu tô rimando Faço a métrica Caixada que cê fala Até um roll sheet Caralho Nunca vi isso nesse país Ó, se eu vi Não foi porque eu quis Ó só Desse jeito, mano Que acerto você Desse jeito E quebro bem o seu nariz E se cês amam essa cultura Como eu amo essa cultura Grita hip, hop, hip, hop E se cês amam essa cultura Como odeia a viatura Grita hip, hop, hip, hop Boom Bap tá suave Aqui na improvisação Desde pequeno que eu escuto É no coração Por isso mesmo que nós ginga Da quebra é coringa Você falou que você vai Falar bazinga Isso não importa Aprende ser homem bem cedo Porque a vida não revelou Todos os segredos Eu fui homem cedo Desde até o meu amanhã Você fala bazinga Os menores já falam shazam Aê Então você já vaza Não consegue A sua mente é vaga Mas a rima tá entregue Por isso eu vou rimando É o bicho É o bicho Foi pra vaga errada E hoje cê tá sujeito a guincho Ó Então cê não aguenta Então vaza Que eu já vou fazendo rima E dou um salve pra NASA Por isso que não consegue Seu espaço cê conquista Só que você não vê O espaço que tá à vista Por isso eu vou rimando E eu somo no hip hop Como conquistar seu espaço E sua rima de caps lock E aí Uou Essa foi a segunda round Da hora certa Da hora demais Aê família Bora votar Bora votar Tem que votar Tem que participar Clica aí Quem você achou melhor Certo Big Mike começou WM terminou A votação Já tá aberta pra vocês Vota aí Participa mesmo Depende de vocês Na água Imagina que vocês Estão comendo alguma coisa Poxa meu Queria Mas tipo Come aí E vote Tô na mofume É Não Quantas? Quantas? Mil pessoas online Participa da votação Com a minha Escuta o Andrade Quero pelo menos Metade desses votos aí 500 cabeceiros É meu Virar jacaré Hoje Virar o jacaré Imagina se essas mil pessoas Estivessem na nossa frente Aqui gritando Igual mais louco Outro nível Saudades Saudades Pabllo Para esse pontinho da Globo Para esse pontinho da Globo Para o toque de 5 segundos Atenção Então você toma, né? DJ Adder, toma Terceiro Rast Você é louco Era esperado Agora o bicho pega O bicho pegou Certo Quem que começa? Você é louco Pode Quando você rir mais WM começa E aí, família Na sua casa No terceiro round Levanta a mão Faz bagunça Grita a mãe A tia Não liga Só vai Só vai Geral de casa Levanta a mão Ninguém vai entender nada Sua mãe vai perguntar O que você está com a mão levantada Estou fazendo Estou com um cheirinho Aqui embaixo Só isso Do França On the beat DJ DJ É o Adder? Isso Então é o Adder Sai Acabou o mundo Música 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 A DJ grande! Ah, fi! Eee! Eee! Tá louco, tá louco! Mata esse cara no trap! 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 Não desaponto, na sua cara é ponto, porque nesse beat eu tô ponto pra briga. Cê tá ligado que eu faço o improvisado, eu rimo e sua mente desliga. Por isso que você fala de vaga, só que seu vulgo não tá na minha vista. O lugar da sua vaga na batalha vem na sua cabeça batendo na viga. Só batendo na viga, só que desse jeito você não aguenta. Cê falou até de ponto, só que tô tipo James Harden, marco mais de 40. Cê ouviu a sirene? É que o bigão saiu do regime. Então ouve a sirene e corre pra casa que eu vou purgar minha noite de crime. Essa é sua noite de crime, por isso mesmo que aqui você tá no talento. Eu faço freestyle que eu represento. Quer matar por fora e tá morto por dentro. Ó, por isso que eu travo. Tô fazendo a rima que é de improvisação. Eu travei, mas Elise entendeu porque minha função é mostrar emoção. Mas eu não sou zumbi, nisso daí cê me entendeu bem. Quero te matar e tô morto por dentro, significa que tenho dó de ninguém. Ó, deixa eu te falar meu mano, que desse jeito você trava na batida. Eu quero te matar, só que nesse momento a morte é só um estilo de vida. Você não tem dó de ninguém, vou fazendo porque eu sou sagaz. Só porque eu sou músico e pra mim dó são notas musicais. Por isso mesmo que eu chego fazendo freestyle e você não vai dialogar. Você tem dó então volta de rec, cê não rima aqui, cê é bem melhor lá. Bem melhor lá, acho que cê entendeu, cê se parece com eu. Nota musical, dó, ré, mi, fá, sol, lá, se fudeu. Cê entendeu, cê perdeu para mim e desse jeito você tá moscando. Nota musical na escala que cê vai perder e sair no piano. Dó, ré, mi, fá, sol, lá, se eu venci porque eu sou guerreiro amigo. Dó, ré, mi, lá, so, vá, se vence porque eu nasci fudido. Ó, por isso que eu vou levando, cê tá delegado que eu causo seu fim. Sabe por que eu venci na vida? Porque eu sou fudido do lugar de onde eu vim. Ei, deixa eu te explicar, eu também sou de lá. Não importa se você é fudido ou fudi com a vida e ainda fiz ela gozar. Cê que tem a entender, meu mano, que desse jeito você faz o favor. Não adianta ter pena de si mesmo e ficar sentado na sua casa igual um perdedor. Eu não sou um perdedor porque eu vou buscando minha rima na leste e até a norte. Você tá fudendo com a vida, só que você tá flertando com a morte. Ó, aí não vale por isso mesmo que eu vou te explicar. É tipo BK, a sorte é minha amante e eu nunca vou moscar pro azar. Voto com a morte, isso daí cê foi bom atendedor. Já assistiu Menor da VG, a morte caiu no conto do piscador. Ei, cê tá entendendo, meu mano, essa diferença entre eu e você. Você flerta com a morte, eu ensino pra morte como é bom viver. Vão Pão Pão Pão! Cê tá doido! Cê é louco, Chiu! Que batalha nos amigos! Aê, 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 família, bora votar, né, cê é louco! Jesus é a Plaga Luz, que que é isso? Batalha de alto nível, os campeões estaduais aí dos últimos três anos, velho! Grota conosco, certo? Mano do céu! Aí, essa votação aí, quero ver, hein, cê estão participando mesmo. Vota aí! Não, dá uma olhadinha, é, tem que dar uma olhadinha. Da hora, quando cê fala mano do céu, cê já imagina Jesus de abarreta assim, tá ligado? É! Mano do céu! É isso, meus amigos, tá todo mundo online, todo mundo participando da votação. Esse é o momento, hein? É, quem tá participando, hein? E só pra vocês lembrarem que essa é a última batalha da primeira fase. É! Vamos partir pra semifinais. E aí, faz a pose aí dos caras, mano. Faz a pose de mal aí, vocês. É louco, aí cês não pegam, nem alcançam. Aê, gente, como que tá essa votação? É, você viu, né? É, você viu, né? O bagulho tá bonito. Ai, ai, essas votações me dão um... Um negócio. Dá um frio na barriga. Dá um crack aqui em cima. Sem tela aqui ainda pra ir acompanhando. Mas comigo não, meu. Tá, ok? Aê! Big Mike para a próxima fase! Plum, 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 plum! Cê é louco, hein? Pássimo respeito, WM, Big Mike, certo? Que batalha sinistra! Dois campeão estadual não tinha como se lembra. É, e emocionante também, véi. Tchau, tchau! Tchau, tchau!